E no palco do VMB, o encontro de Cássia Heller, Rita Lee, Nando Reis e Roberto de Carvalho. Ninguém vai me gozar, não jamais, eu vou sabotar, vou casar com ele, vou trepar na escada, pra pintar seu nome no céu, sabotagem, 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 eu quero que você se... Top, 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 um! Lari, 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 ninguém vai dizer, vou me ligar em outra, te dizer bye bye, até nunca, jamais! Sabotagem, 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 eu quero que você se... Top, top, top! Lari, lari... Lari, 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 lari... Sabotagem, ai, 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 sabotagem, legal, legal, sabotagem, eu quero que você se... Top, top, top! Ah!